E fala meus amigos da profissão, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo do Moço X Pro Gamer E galera, hoje eu estou aqui com vocês trazendo mais um jogo muito top nesse friozinho chamado Rocket League Profissas Isso mesmo, não tem como eu fazer aqui um surpresinho pra vocês como vocês já devem ter visto aqui no título do vídeo Que é que hoje no Rocket League Profissas eu vou criar um campeonato Profissas Isso mesmo, campeonato tipo esse de futebol aí que vocês vejam na TV, aí nos canais aí que passam na televisão Já sei Profissas, então vou estar vendo aqui pra estar colocando um jogo a cada, ou então dois jogos a cada semana Algo do tipo assim, que hoje aqui vou estar apenas criando o campeonato Profissas Vou estar criando o time, tudo certinho Profissas, e eu quero que vocês acompanham aqui pra ver Então antes de vocês acompanhar, eu quero muito que vocês não esqueçam de deixar o like de vocês Comentar, compartilhar, se inscrever e ativar as notificações porque vocês me ajudam demais E também ajudam vocês a ficar por dentro do nosso canal Que vocês vão estar por dentro dos vídeos que eu ponho, das notícias, do que que vão vir Como é que agora essa notícia que eu vou criar um campeonato aqui pra vocês no canal Que vai ter um campeonato de Rocket League Então é isso aí Profissas, então fica por dentro que vai vir muita bomba aqui pra frente Profissas Então as minhas relações, espero que vocês já tenham curtido Vou dar um tempinho aqui pra vocês curtirem Um, dois, três, quatro e cinco Espero que vocês já tenham curtido Eu confio em vocês, eu sei que vocês curtiram Então sem mais relações, já vamos aqui criar o nosso campeonato né Profissas Então, um, dois, três e partiu Então, ah Profissas, lembrando que não é online esse campeonato, tudo bem Profissas Não é online, é feito aqui pelos bonecos aqui do jogo mesmo Que não tem ninguém que joga online Mas também Profissas, já vamos aqui ainda enquanto isso Vamos aqui começar um novo campeonato Profissas Vamos começar aqui E o tamanho da equipe que vai ter a cada time Profissas Acho que vou deixar quatro ou três Profissas Acho que vou deixar três Profissas que é o normal A dificuldade Profissas, como vocês podem ver ó Tem novato, profissional e ídolo Profissas Vou tá deixando o ídolo né Pra ter aquela, aquele fogo né Profissas No campeonato E duração do campeonato Profissas Vai ser, acho que o máximo aqui mesmo Trinta e seis semanas pra demorar bastante aqui E... Deixa eu ver quantas equipes Vão ter seis equipes Profissas Vão ter seis equipes aqui na nossa copinha Profissas Aqui no nosso campeonato Então, ó, tá certo O tamanho da equipe vai ser três por... Por cada... Equipe né Profissas Tipo assim, a cada time vai ter três E dificuldade vai ser ídolo Que é o máximo né Profissas Vai ser ídolo Duração do campeonato vai ser trinta e seis semanas Profissas É muito... Vai dar mais que meses Profissas Vai dar mais que meses E aqui, é equipes... É... Equipes das finais Vão ter apenas seis equipes finalistas Profissas Top, hein Colocar seis aqui Já vamos apertar aqui e continuar Profissas Bom, nós já vamos escrever o nome do time Profissas Que vai ser o nome do canal né Espero que dê pra pôr também Profissas Monster X-Pro Vamos ver Espero que dê em Profissas X-Pro Gamer Calma aí É frio Processador aqui Trava Deixa eu ver Acho que eu vou colocar tudo junto para o Fissas Porque não coube Monster X-Pro Opa Game Game Perfeito Profissas, deu tudo certinho Esse vai ser o nome Do nosso time Vamos escolher o logotipo do time aqui né Profissas Deixa eu ver se tem alguma coisa tipo verde Algum tipo assim Ó, esse daqui tem verde Mas também no meio tem azul Acho que não vai ter nenhum assim todo verde Profissas Então acho que vai ser esse daqui mesmo hein Esse vai ser o nosso logotipo da equipe Profissas Monster X-Pro Gamer Pra falar a verdade Não tem nada igual a Monster aqui também né Profissas Mas aqui seria tipo O monstro né Profissas Deixa eu ver Acho que vai ser esse mesmo hein Profissas Vai ser esse mesmo Bom, aqui vai ser os parceiros da equipe Aqui vai ser É o que que muda? Ah, muda o carro Profissas Muda o carro Deixa eu ver aqui Vamos pegar um carro top aqui Hum, deixa eu ver Eu acho que eu vou pegar esse carro aqui O Slider Agora vamos pegar outro carro aqui Pro nosso companheiro Profissas Hum, deixa eu ver Eu acho que eu já sei hein Profissas Se não me engano Acho que vai ser esse daqui ó Cadê, cadê, cadê Vai ser esse daqui Profissas Vai ser o Gering E já vamos continuar aqui Profissas Agora eu vou jogar com ciclones Profissas Vou jogar com ciclones Nossa Profissas Será que vai ser top? Vamos ver aqui classificações V é vitória D é derrota G, F é Gols a favor GC, gols contra D, G Diferenças de gol GPJ Gols por jogo Profissas Beleza Então agora eu vou estar jogando com ciclones Ciclones está Ciclones está em décimo Profissas Será que é um time bom Profissas ou não? Nossa Profissas Vocês estão loucos pra ver? Pois não vai ser nesse vídeo Profissas Não vai ser nesse vídeo Tem jogos pra caramba, Profissas Até a final Vai ter muitos jogos, Profissas Muitos jogos Então é isso aí, Profissas Vou estar vendo se a cada semana Eu ponho dois jogos Ou um Mas não sei se eu ponho Quarta e domingo Acho que vou ponhar quarta e domingo, hein, Profissas Confiar igual a TV, vai ser top Isso aí, Profissas Eu vou ficando por aqui Esse é o nosso logotipo do time Esse é o nome do time, MonsterXProGamer Então, Profissas, tem mais relações Não deixe de curtir, convite a compartilhar, se inscrever e ativar as notificações Porque isso me ajudou demais E eu fiquei sabendo que quem curtir aqui não vai sentir mais frio, hein Então é isso aí, Profissas Ficando por aqui, muito obrigado pela sua visualização E até a próxima, Profissas Até o próximo jogo Fui Vou estar vendo aqui pra nessa quarta ter o primeiro jogo, hein Nessa quarta aqui, muito provavelmente vai ter o primeiro jogo Vai ser muito top Isso aí, Profissas Muito obrigado E até a próxima, Profissas Fui